Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, arroba Samuel Cacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar dos artrópodes. Na verdade é uma aula de introdução a esse filo, ao filo artrópoda. E aí eu fiz o meu amargo, botei meu casaquinho, porque mano velho, está um frio aqui em Curitiba. Mas daqui a pouco eu já esquento, a voz para de travar e o troço começa a fluir. Daqui a pouco eu já estou até com calor aqui, porque a gente vai vibrando, vai se empolgando. Eu não sei de vocês, mas estão estudando. Eu quando começo a estudar, assim, é quando eu vou lá, ponho a aula aqui, tudo bem. Quando eu começo a gravar a aula, o troço começa a fluir. Acho que a pressão vai aumentando, o chimarrão vai entrando. Daqui a pouco eu fico empolgado aqui, começa a me dar um calorão. Então vamos lá, gente. Falou em artrópodes, é o grupo disparadamente ao filo animal mais diversificado. Tanto em abundância quanto em número de espécies. Então olha só, são os insetos. Ah, o que é um inseto? Quais são os insetos? Claro, nós vamos ter uma aula específica para cada um dos grupos. Mas os insetos? Mosca, barata, borboleta, cascudo, gafanhoto, cigarra. Tem mais de 30 ordens aí dentro dos insetos. Depois temos os aracnídeos, aranhas, carrapatos, escorpiões, ácaros, amblipídeos, pseudoscorpiões, várias também. Aí os crustáceos. Pensa aí no camarãozinho, aquele camarãozinho, crocantezinho, coisa boa. E também tem os miriápodes. Miriápodes, o nome remete a mil pés. Não que eles tenham isso, tem vários, às vezes centenas de pernas. E são quem? Centopéias, piolhos de cobra. Aquela centopéia que tu vê um monte de perninha assim. Ok, então estão dentro desse grupo. Então vamos ter uma aula para cada um deles. E nessa aqui, nós vamos falar o que é comum a todos eles. É uma aula de introdução, para depois de chegar no final do ano, hum, estou pronto para estudar cada um deles. E aí a gente desembola. Eu ia gravar uma aula assim, eu ia falar, vou gravar toda a aula de artrópia, eu ia falar de todos os grupos em uma aula só. Mas essa aula ia passar de uma hora, né? Ah, tá buenasso isso aqui. Mas então vamos lá. Eles estão em quase todos os ambientes. Tu encontra no mar, tu encontra em água doce, na terra, embaixo da terra, sobre as árvores, vivendo dentro de outros animais, muitos casos, são alguns parasitas, bem dentro da pele. Gente, insetos, pessoal, você vai encontrar eles em cocô. Tu vai encontrar em tudo que é lugar tu encontra inseto. Mas claro, tu vai falar, ah, pessoal, em tudo que é lugar. Não, em quase todos. Se não tu fala assim, em tudo, aí tu coloca lá na prova. Ah, em todos os lugares, inclusive, nadando lá nas lavas do vulcão. Aí não, né? Mas vamos lá. E também eles têm diferentes hábitos de vida. Você vai ver que é extremamente diversificado. Tanto é que se tu pegar uma simples mosca, ela ora tá em ovo, larva, pulpa e adulto. Só pra ter uma ideia, nessa única espécie, a larva dela tem hábitos de vida diferente do que ela adulta. Só pra ter dentro de uma espécie, tem hábitos muito diferentes. Imagina quando a gente trabalha com mais de um milhão de espécies. Eles estão basicamente em todos os lugares e com os mais variados hábitos de vida. Ok. Eles possuem metameria, que é a segmentação no corpo. Só que em anélida, que a gente estudou anteriormente, só um pouquinho. Em anélida, a gente falou que cada um dos segmentos, que era em formatinho de anel, era um parecido com o outro. Nesse caso, os segmentos, eles se unem, formam o que a gente chama de tagmas, muitas vezes. E esses tagmas são diferentes. Tanto é que os tagmas podem ser a cabeça, tórax, abdômen. Isso pra insetos. Vocês vão ver que a aranha tem a cabeça e o tórax fundido, assim como os crustáceos. Mas aí, pra cada um dos grupos, a gente vai falar pra vocês depois. Eu vou falar pra vocês as suas particularidades. Mas quando a gente vê uma cabeça de um inseto, por exemplo, é a união de vários segmentos que ali estão formando a cabeça. Aqui sim, gente. O que está em amarelo é a novidade evolutiva do grupo e é o que é mais importante. E também falando dele, gente, isso aqui é pra todos os artrópodes. Então, exoesqueleto de quitina. Ah, professor, tem um exoesqueleto. O que seria isso? É um esqueleto externo, pessoal. O esqueleto dos artrópodes está por fora. Tanto é que quando tu come o camarãozinho, tu vê que tem aquela casquinha. Aquela casquinha nada mais é do que o exoesqueleto formado por quitina. A quitina, pessoal, ela é um polissacarídeo, né? E ele fica com esse formato rígido, extremamente rígido. Por quê? Causa, gera proteção. Tanto proteção contra desidratação, eles assim evitam a perda de água para os artrópodes, como também para a predação, predadores. Não é qualquer predador que vai perfurar essa carapaça rígida. Imagina um cascudo, um coleóptero, que é extremamente duro. Quem é que vai conseguir? Não é qualquer animalzinho ali que vai conseguir quebrar essa carapaça. Então, também para proteção. Outra coisa que é uma novidade evolutiva no grupo é os apêndices articulados. Imagina as pernas, cara, parece um robôzinho, né? E eles vão andando assim, vão andando. Por quê? Gente, pensa assim, se eles têm o corpo que essa carapaça, na verdade a gente fala que é o exoesqueleto, é duro, como é que eles iam conseguir se movimentar? Eles precisam de articulações. E essas articulações podem ser as pernas. Muita gente fala, ah, professor, pode botar a pata? Ah, não vai ter errado, não vão te dar errado. Mas o correto, e você sabe que aqui a gente fala a linguagem correta, não é pata, é pernas. Outra coisa, as antenas. As anteninhas, aquelas anteninhas têm articulações. Asas também. Gente, insetos possuem, quase todos os insetos possuem asas. A aranha possui? Não, não. Aí é outra coisa, a gente vai falar das particularidades. Mas é um exemplo. Uma coisa que cai bastante em vestibular é isso aqui. Veja, se eles têm um esqueleto externo. Ah, professor, tem um esqueleto externo. Então, como é que... Aí tu dá uma engordadinha. Mas vamos pegar um exemplo mais interessante. Tu entrou numa armadura medieval. Aquelas armaduras medievais. Aí tu tá lá dentro. Aí tu começa a comer um monte e tal. E tu começa a engordar, tu começa a crescer. E aí como é que tu vai conseguir crescer se tu tem uma armadura externa? Tu vai ter que sair daquela armadura pra poder, então, se desenvolver mais. E aí tu coloca outra armadura. É isso que acontece nos insetos. Tem gente que fala, Ah, professor, a cigarra de tanto cantar, de tanto gritar, ela explodiu. Na verdade, aquilo não é que ela explodiu. Ela simplesmente queria, precisava crescer. Deixou o exoesqueleto, saiu de dentro dele. Cresceu. Secretou um novo exoesqueleto. E aquilo ali ficou. Aquilo é chamado, o exoesqueleto antigo, de exúvia. Ficou lá. E aí é o que a gente vê achando que ela explodiu, né? Estourou de tanto cantar. Bom, então esse esqueleto, o exoesqueleto tem que ser substituído. E nós chamamos isso de muda. Ou, tecnicamente, ectise. Veja como acontece. Aqui nós temos um gráfico. O tempo e o tamanho do artrópodo. Te liga aqui. Ele cresce. Aí secreta, ele secreta a carapaça, né? Secreta o exoesqueleto. E aí, ele mantém-se. Aí ele vai se desenvolvendo, vai comendo. Ô, tá apertado. O que acontece? Ele faz a muda. Te sai, né? Te sai do exoesqueleto antigo. Deixa que se transforme em exúvia esse exoesqueleto antigo. Cresce mais um pouquinho. E aí, pum, produz o exoesqueleto. Aí passa o tempo. Então, repara que sempre, quando chegar nesse ponto aqui, antes de crescer, ele tem que sair do exoesqueleto antigo. E por isso que a gente fala que é a muda. É, ele muda de esqueleto. Aí ele cresce. Secreta o novo exoesqueleto. Fica. Faz a muda. Cresce. Secreta o novo exoesqueleto. E assim ele vai. Até ficar feliz da vida. Até chegar no topo do seu desenvolvimento. E aí tu vai ver que tem insetos extremamente grandes. Põe aí. Grilos gigantes. Tu vai ver. Tu tem uns bichos gigantão. Bom, aqui são características que eu vou passar rapidinho. Porque você já assistiu todas as outras aulas de zoologia. Tá cansado de escutar. Eles são triblásticos. Isso aqui é só um resumão pra tu te organizar no teu caderno. São triblásticos, celomados, protostômios, simetria bilateral. Tem lá direito e esquerdo. Sistema digestório ou digestivo. Mais complexo. Mais certo falar de digestório. Completo. Tem a boca. Tem anos. Passa por todas as partes. Sistema circulatório aberto. Não é fechado, como a gente viu aí em Anélida, por exemplo. Então ele é aberto. Só que ele possui corações dorsais. Fica na parte das costas, digamos assim. Na parte do dorso. E esse coração que bombeia. E aí o sangue, que a gente chama de hemolinfa, se mistura nos tecidos. Mas repara que é aberto. Pô, mas o metabolismo deles é lento. Não. Sabe por quê? Porque eles possuem um sistema respiratório muito eficiente. Chamado de traqueal. Ou filotraqueal. Por causa dos aracnides. Esse sistema traqueal faz com que o ar entre diretamente por poros. Eu vou falar depois, quando falar dos insetos. Eu vou mostrar a imagenzinha para vocês. E o oxigênio vai direto para os tecidos. Não tem que... Não depende de outras... Se misturar no sangue. Entrar numa hemácia, digamos assim. Não, não precisa de nada disso. Porque ele vai direto para os tecidos. E por isso que os insetos possuem um metabolismo extremamente acelerado. Mesmo tendo o sistema circulatório aberto. Ok? E também pode ser branqueal para quando eles são marinhos. Quando são aquáticos. O artrópode. Sistema excretor. Túbulos de malpig. Já falamos, já estudamos sobre ele. Já falei para vocês sobre esse tubo. É a mesma coisa. Ele pega as excretas. Mandam para o intestino. E a excreta sai junto com o sorete do artrópode. Sistema nervoso ganglionar. Com cordões nervosos ventrais. Então os cordões nervosos são ventrais. Sistema sensorial. Eles possuem. Eu dei alguns exemplos. Ocelos. Ocelos são olhos muito primitivos. Que percebem apenas o claro e o escuro. Olhos compostos. Olhos compostos. Pensa no olho de uma mosca. São vários omatídeos. É o nome. Cada unidade do olho composto se chama de omatídeo. E cada um deles percebe um pixel. Ali sim, nos olhos compostos, eles já percebem imagens. Não tão complexas, mas já percebem imagens. Antenas. Anteninhas. Pessoal pensa numa mosca aí que causa miíase. E a miíase, por exemplo, ela precisa, para causar a miíase dela, por exemplo, uma mosca que causa bicheira. Miíase do tipo bicheira. Ela precisa chegar numa ferida de um animal, por exemplo. Como é que ela vai estar? Vou escolher aquele animal que ele deve estar com uma ferida. Não ia dar certo. Mas elas percebem, a partir das antenas, e às vezes, dependendo do vento, elas percebem que tem um sangramento, por exemplo, a 10 quilômetros de distância, dependendo, obviamente, do vento. Aí ela vai ali e coloca os ovos. Então, o extremo sensorial dos artrópodes, muitas vezes, é extremamente complexo. Possuem cerdas também, que a gente fala, ah, são pelos. Não, quem tem pelo é mamífero. Os insetos, os artrópodes, no geral, a gente pode chamar de cerdas. E a importância deles são várias. Claro, eu vou falar aqui o geral, mas em cada um dos grupos a gente se aprofunda um pouco mais. Gastronomia, tu sabe, tu vai aí, tu comeu um camarãozinho, tem gente que come aranha, tem gente que come inseto, né? Na verdade, não é, são culturas, né, que fazem tão gastronomia importante. Na cadeia alimentar, não precisa nem falar, porque você imagina, quantos animais se alimentam de insetos, que servem de alimentos pra outro, pra outro, pra outro. Em ecologia, a gente se aprofunda um pouco mais. Tem uma importância também, que é a fobia, tem gente que tem aracnofobia, medo de aranha, talvez você seja um. Tem gente que tem fobia de barata, tem gente que vê um inseto sai correndo, literalmente passa mal. Então, são fobias, né? E isso aqui, em evolução, você vai entender por que a gente tem medo de insetos. Saúde pública. Pessoal, diversos insetos, vamos botar aranhas, pegar o exemplo como aranha. Diversas aranhas são peçonhentas, inoculam veneno, alguns extremamente perigosos, que podem inclusive matar. Na nossa casa, é comum ter em casas as aranhas, que a gente chama de aranha marrom. Aranha marrom tem veneno que causa necrose. Pode matar se tu não tratar imediatamente, ou dentro de algumas horas ele pode matar, porque a ferida vai aumentando. Pragas. Puxa, quantas lavouras, quantas plantações são destruídas. Vai lá uma nuvem de gafanhoto, come tudo, né? Então, eles estão aqui como pragas, e não só um gafanhoto, mas as larvas. Por exemplo, uma lagarta de borboleta pode literalmente devastar uma plantação inteira. Vetores de doença, a gente pode incluir aqui como saúde pública, mas eu fiz questão de colocar, porque aqui tem, por exemplo, pega aí o Aedes aegypti. Só esse mosquito, quantas doenças ele veicula? Ele é vetor de quantas doenças? Várias dengue, febre amarela, chikungunha, zika. Então, eles estão também aqui como vetores. Acidentes. Gente, acidentes também inclui com o tipo de saúde pública, porque Ah, tu tá lá, de repente, numa boa, limpando um móvelzinho, põe a mão ali e pá! Tá lá, aranha. Acidente, né? Escorpião também. E detritivoria. Dei uma espirrada aqui. Detritivoria. Muitos insetos são detritivos. O que eles fazem? Eles favorecem a ação de decompositores. Eles começam a se alimentar de restos orgânicos, diminuem isso e favorecem também a chegada de organismos decompositores. E um grande bizu que eu vou passar pra vocês aqui é uma figurinha que vai aparecer na tela agora, pra vocês diferenciarem quanto ao número de pernas, quanto ao número de antenas, como é que é o tipo de aparelho bucal. E aí, é importante, é um resumão, pra tu ver, são todos os grupos. Lembrando, os grupos são insetos, aracnídeos, crustáceos. E dentro de miriápodes, você vai ver que na imagem tá quilópoda e diplópoda, que são os dois tipos de miriápodes que a gente vai estudar quando falar da aulinha específica dele. Então, fica ligado na imagem embezurada. E assim, chegamos ao final de mais uma videoaula. Fica ligado que nas próximas estudaremos esses grupos. Um grande abraço e até logo.